Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elo Nanquim da Caixa. Novidade, reviravolta ao cartão Elo Nanquim da Caixa agora com mais benefícios junto ao Elo Nanquim da Caixa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, boa notícia para vocês que tem este cartão aqui, o Elo Nanquim da Caixa. A partir de hoje, o cartão Elo Nanquim da Caixa passa a ter 4 acessos à sala VIP do programa Priority Pass. É assim mesmo que você ouviu. 4 acessos para a sala VIP do Priority Pass e limitado acesso à sala VIP do Elo Advantage em Congonhas. Pois é, um cartão aí recheado de benefícios. A pontuação do cartão também se destaca com 2,3 pontos a cada dólar gasto. Vamos dar uma olhadinha em todos os benefícios que o cartão Elo Nanquim agora da Caixa traz para vocês. O cartão tem aí a variante internacional, ou seja, você pode fazer compras nacionais e internacionais também. O cartão participa do programa de pontos da Caixa e ainda carrega os benefícios que o programa da Caixa tem para você. Você pode transferir os pontos do cartão da Caixa para os seguintes parceiros, veja. Latam Pest, Tudo Azul e Smiles. Os clientes dos cartões da Caixa, Elo Nanquim, possuem benefício exclusivo. Há duas salas gratuitas, há mais de 850 salas distribuídas nos aeroportos de todo o mundo. O cartão Elo Nanquim é destinado a maiores de 18 anos. Você possui aí um programa de pontos da Caixa, bônus de 8 mil pontos creditados após o pagamento da fatura, em que consta a primeira compra realizada é de 2,3 pontos por cada dólar gasto. Então, ele se destaca aí também com esse benefício. 8 mil pontos bônus após o pagamento da primeira fatura e ainda a pontuação dele é 2,3 pontos, se destacando acima dos demais cartões da mesma categoria. Linte de crédito concedido de acordo com a análise de crédito, devendo ser o mínimo 15 mil reais, ou seja, o cartão Elo Nanquim, você já de cara sabe que o mínimo que você vai ter nesse cartão é 15 mil reais. Parcelamento sem juros e sem entrada, condições oferecidas por alguns estabelecimentos. Parcelamento de passagem aéreas, pacote de turismo, nacionais e internacionais, desde que sejam em reais. Anuidade do cartão é 828 reais em 12 parcelas de 69 reais. No entanto, no entanto, nós postamos no nosso blog, altarendablog.com.br, vai lá, se inscreva rapidamente, entra em nossa lista VIP, é totalmente grátis, para você receber as informações quentinhas e fresquinhas diariamente do nosso blog, tá? E lá nós postamos então que o cartão caixa é sem anuidade para sempre esse Elo Nanquim. Você pode contratar o cartão Elo Nanquim e nunca mais pagar esta anuidade, desde que você gaste seis mil reais até o mês de referência da promoção e assim ficar livre da anuidade para sempre, tá? Lá no nosso blog tem o link para você acompanhar todas as informações dessa matéria da isenção vitalícia deste cartão Elo Nanquim. Mas corra, porque somente até o dia 31 de julho a promoção, ela estendeu até 31 de julho. Então corra lá, peça o seu cartão Elo Nanquim. Nós temos alguns parceiros do canal aqui, o Zeno, a Suani, também a caixa de um outro estado que entrou com a gente aqui, e pode ajudar vocês na solicitação do cartão da caixa, tá? Se você não tem nenhum gerente, corre lá, pede para a gente parceiro e a gente indica para vocês, tá bom? Tipo de acesso. Dois acessos gratuitos por portador concedido pela caixa salas VIP do Private Pass, mediante a apresentação do cartão. Viagens nacionais e internacionais, só apresentar o cartão na entrada. Dois acessos gratuitos por portador concedidos pelo Elo Caixa, a salas VIP Private Pass, mediante a apresentação do cartão. Viagens nacionais e internacionais, só apresentar o cartão na entrada. Ou apresentar o QR Code pelo Private Pass, ok? Acesso gratuito e ilimitado pela salas VIP de Congonhas para o titular e acompanhante, mediante a apresentação do cartão. E você pode transferir para os parceiros, conforme eu falei para vocês aqui, mas tem mais esses aqui, tá? Você pode transferir os pontos da caixa para o TudoAzul, Smiles, Latam Pest, TAP e DOTs, tá? E aí você tem todos os benefícios, como o Elo Lanquim já vem com seis benefícios, o Elo Flex, segundo de viagem, o Elo Wi-Fi, chip de viagem, sei lá, vip em Congonhas, Elo Flex, entre outros benefícios mais que tem o Elo Lanquim na caixa aí para vocês, tá? Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarrendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas para vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altarrenda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altarrenda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, está aí para vocês a novidade, quatro acessos, uma live do Pride Pass, dois pela Elo, dois obrigatórios pela Caixa e Elo, aqui no canal Cartões de Crédito, Altarrenda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Valdemar Castro, um grande abraço. Danley Garcia, um grande abraço. Simone Félix, um grande abraço. Maria Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.